Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! E depois da live de ontem que a gente descobriu todas as novidades da série 5 do Forza Horizon 5 Ou seja, a nova temporada que chega já esta quinta-feira aqui no jogo Vamos fazer um resumo agora, falar tudo o que foi mostrado na live de ontem E vamos começar logo falando que a série 5 se trata de um carnaval de desafios Vamos colocar assim, já que temos novas edições, desafios e um parque de diversão dentro do estádio Dedicado, a ideia deles é convidar os jogadores a deixar as marcas nas tabelas de líderes A atualização do Forza Horizon 5, série 5, chega hoje, dia 1º de março Você já pode fazer o download hoje, mas a série chega quinta-feira, 11h30 da manhã Como sempre mudam as estações Então você tem até quinta-feira pra pegar o Trueno na loja Forza Tom E a partir de quinta-feira mudam os carros que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo também A primeira coisa que eles falaram foi o suporte à linguagem de sinais americana E a linguagem de sinais britânica para as cenas cinemáticas Novas correções que eles mostraram também Atualizações para problemas conhecidos Melhorias no Avet Lab E novos carros Falando sobre a atualização de problemas conhecidos E correção dos bugs dos problemas Na playlist do festival Essa atualização da série 5 aplica retroativamente Pontos para desafios diários e eventos de caça ao tesouro Nas séries 1 e 2 que estavam bugados Isso também desbloqueará a conquista Min-Meet Max Para aqueles que concluíram todos os eventos e desafios de uma série Horizon Tour Corrigimos o problema que o Horizon Tour se marcava automaticamente Como concluído na playlist do festival O que causava uma baixa de pontos nas séries anteriores Faróis Os faróis dos carros agora funcionam corretamente em corridas online Amém! Principalmente quando a corrida é noturna Editor de pintura Retrabalhamos a interface do usuário das camadas Para garantir que elas sejam exibidas E que os números não ofusquem os dados da mesma Quem é pintor deve entender melhor do que eu Modo foto Corrigiram finalmente o problema que fazia com que a hora do dia passasse Mesmo após entrar no modo foto Tráfego Foram feitas melhorias na sincronização do tráfego civil Ou seja, os botes Isso inclui correções para veículos de trânsito que não aparecem nas corridas de rua E na vida do Horizon após as corridas online E se você quiser saber o resumo completo de correções e alterações dessa atualização série 5 Você pode conferir no site deles que a gente colocou o link aqui na descrição do vídeo Beleza? Essas foram as atualizações e correções mais importantes que eles divulgaram Uma mudança importante a gente percebeu na playlist do festival que Se na série 4 era focada nos campeonatos Aqui na série 5 é focada nas acrobacias Nas placas de perigo Nas áreas de velocidade Nos radares de velocidade Nas áreas de drift E nos desbravadores Só teremos um campeonato A cada semana Ou nem isso Se não tivermos campeonato A gente vai ter os jogos recreativos A prova está sempre garantida E o Horizon Arcade às vezes é trocado pelo Event Lab dentro da própria playlist E no verão A gente vai ter um evento especial Na playlist Que é a corrida de carros alegóricos Para marcar aí a abertura do carnaval no Forza Horizon 5 Eu vou trazer todas as informações da playlist em todas as quintas-feiras Nas 4 quintas-feiras que competem na série 5 Então aqui eu não vou explicar muito Até porque a gente não sabe ainda Que tipo de carro pode usar em cada um dos desafios Eles comentaram bem superficialmente Que estão trabalhando em algumas melhorias interessantes para o Horizon Open Horizon Open que é o modo online do Forza Horizon 5 Sobre as quais eles falaram que vão divulgar em breve Ou seja, série 6 Daqui ao mês Lá no dia 28 de março Quando deve ter o próximo Let's Go Eles devem divulgar as novidades do Horizon Open Além disso Eles estão cientes que a dificuldade imbatível de Dravatá Pode ter picos de dificuldade inesperados E eles disseram que estão investigando Esse feedback que receberam da comunidade Eles continuam a investigar uma solução Para corrigir tempos de volta errados E pontuações altas demais Sendo postadas nas tabelas de classificação de rivais E os desafios de área de velocidade Coloca de perigo Radar de velocidade Área de drift E etc Conforme eles já disseram em janeiro Essa não é uma solução rápida E eles continuam comprometidos em garantir Que as tabelas de classificação sejam justas Ou seja Estão com dificuldade para resolver Quem usa hack no jogo Event Lab Para fornecer aos criadores do Event Lab Uma seleção maior de acessórios Adicionamos os acessórios sazonais Lançados em atualizações de séries anteriores Ao criador de objetos Isso inclui as decorações de festas Árvores e bonecos de neve da série 2 E as novas decorações de festa da série 5 Então você vai poder colocar essas coisas Na sua rota, no seu evento Ao editar rotas do Event Lab Adicionamos a capacidade de começar a editar A partir da linha de partida Em vez do primeiro ponto de verificação Do checkpoint Também corrigimos o problema Que as criações do Event Lab Em locais de playground games Como o Estádio Horizon Ignoravam as configurações de colisão Carnaval de Acrobacias Nessas próximas 4 semanas O Estádio Horizon Foi transformado em um parque de diversões Com rampas, áreas de drift Loopings E diversas coisas quebráveis O México também está vestido Com decorações de festa Com fogos de artifício E confetes ao redor do posto Do Horizon Rush Festival Na temporada de inverno Que é o clima seco No Forza Horizon 5 Procure colecionáveis Da pinhata dinossauro Novo modelo de pinhata Que eles trouxeram para o jogo E você esmagando 15 deles Desbloqueia o traje da pinhata laranja Em outras partes do festival Não perca a nova corrida Está disponível em toda a série 5 No entanto Completar essa corrida Durante a temporada de verão Desbloqueia o traje de pinhata verde Para comemorar o carnaval Todas as semanas da série 5 Adicionaremos 4 novos desafios Uma de cada tipo Área de velocidade Placa de perigo Desbravador E radar de velocidade Um total de 16 novos As áreas de velocidade Serão adicionadas permanentemente Ou seja Vão ficar no jogo Após a série 5 Enquanto as outras Só estarão disponíveis Para serem concluídas Durante a série 5 E apresentarão um ícone especial Para distingui-las Das acrobacias existentes Ao realizar acrobacias Na série 5 Fique atento Às bandeiras Rampas E câmeras Para vestir A decoração da festa Lista de reprodução Do festival Na lista de reprodução Do festival Teremos Novas roupas Inspiradas Nos desbravadores Áreas de velocidade Radares de velocidade Placa de perigo E áreas de drift Bem como Novas buzinas Para celebrar o carnaval Incluindo uma buzina Do Minecraft Além dos desbloqueios Acima Uma nova seleção De camisas Com padrões coloridos E designs Inspirados nos murais Encontrados em todo o México Agora estão disponíveis Para compra Na tela de personalização De personagens Tá Estou falando isso Para vocês Mas vocês sabem Que eu não gosto Eu quero falar dos carros A playlist do festival Também apresenta 4 novos carros Para o Forza Horizon 5 2 dos quais São inéditos No Forza E um modelo exclusivo Forza Edition De um carro existente E os veículos Que você pode ganhar Nas próximas semanas São Na primeira semana Vai vir o KTM Prozbau GT4 2018 Carro esse Que já tinha chegado Há pouco tempo Lá no Forza Horizon 4 Estará Na playlist De verão Você precisa De 20 pontos Para ganhar ele Na playlist De outono Chega a Toyota Forerunner TRD Pro 2019 Carro esse Que é inédito Na franquia Nunca esteve Em nenhum outro Forza anterior Você precisa De 20 pontos Também Para pegá-lo No inverno Chega o Noble M600 Que já tinha No Forza Horizon 4 Já tinha No Forza Horizon 3 Você também Precisa de 20 pontos Para desbloquear ele No inverno Espero que ele tenha Alguma coisa diferente Dos Forza anteriores Como algum body kit Alguma opção De motor melhor E na primavera Chega a grande estrela Da série 5 O Nissan GTR Nismo R35 Ano 2020 Carro esse Que a gente vazou Lá em setembro Do ano passado E a gente trouxe Também duas semanas Atrás Confirmando o carro No Forza Horizon 5 Então a gente Tem o orgulho De dizer Que fomos O primeiro canal Brasileiro A confirmar A chegada Do Nissan GTR Nismo R35 No Forza Horizon 5 Ele vai chegar Na primavera E você também Vai precisar De 20 pontos Para consegui-lo E você juntando 80 pontos Na série toda Na série 5 Você ganha O Mini Cooper Forza Edition Que é elétrico Aqui no Forza Horizon 5 Quem jogou O Forza Horizon 3 Deve lembrar Que lá também Tinha o Mini Cooper Forza Edition Só que lá O motor era Combustão interna Queimava gasolina E era de rally Esse daqui Aparentemente É para asfalto Fora isso Nós temos O passe de carros Que chegam Mais 4 carros Na série 5 E todos eles São inéditos Na franquia Forza Lembrando Que eu já disse Em vídeos anteriores Está para acabar O passe de carros Então Nas séries Posteriores Não teremos Mais 4 carros Chegando No passe de carros Será que eles Vão aumentar A quantidade De carros Que vão chegar Na playlist Eu espero Que sim Eu espero Que continuem Chegando 8 carros Novos Por temporada Sendo Os 8 Chegando Na playlist A gente já teve Isso lá No Forza Horizon 4 Chegavam 8 carros Novos Novos Por temporada 2 por estação Geralmente Um era prêmio Do campeonato E outro Era prêmio De 80% Da estação E o primeiro carro Que vai chegar No passe de carros É o Ford Mustang SVO 1986 Chega já no dia 3 de março Primeiro dia Da nova temporada E ele tem Uma curiosidade Legal Que embora O Mustang Todo Mustang Seja fabricado Nos Estados Unidos Esse modelo De Mustang Usava o motor 2.3 4 cilindros Em linha Fabricado No Brasil E a Ford Ranger Usou No final da década De 90 Esse motor Só que no Mustang Além de ser Envenenado Além de ser Tonado Esse motor Também é Turbo De fábrica O segundo carro Do passe de carros É a Toyota Tundra TRD Pro 2020 Chega no dia 10 de março O terceiro carro Noble M400 2006 Carro esse Que tem um motor V6 Do Ford Mondeu Só que com Turbo duplo Bem legal E Na primavera Chega a Ferrari 488 Challenge Ano 2017 E eles deram Uma pequena Quase ridícula Quase nenhuma Dica Para a série 6 Que é o seguinte Fique atento Aos detalhes Da série 6 No final desse mês Obviamente Estamos chamando De Atualização Customizável Do Horizon Custom Upgrades Atualizações Customizáveis Do Horizon O que vocês acham Que será isso E com essa terrível decepção Que eu não consegui decifrar O que significa Essa atualização Customizável Do Horizon Para a série 6 Que chega em abril Eu encerro Esse vídeo Por aqui Não esqueça De deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos E próximas lives Que a gente vai trazer Aqui para o canal Beleza Lembrando sempre Que o link do nosso servidor Do Discord Está na descrição do vídeo Todo mundo pergunta Por onde a gente joga Como a gente joga As pessoas querem jogar Com a gente Querem gravar com a gente É por lá É pelo Discord A gente sempre avisa Quando vai gravar por lá É gratuito Tem esse aplicativo Para Android Tem para IOS Tem para PC Tem até para o Xbox Só que é meio bugado Para o Xbox É gratuito Tem para tudo É só você baixar E entrar lá Para bater um papo Com a gente Beleza E também O link do nosso grupo Do Facebook Sobre Forza Horizon Está na descrição do vídeo Valeu Então eu fui Tchau Tchau Tchau